Que arma, de fato, os samurais usariam contra os cavaleiros medievais se os encontrassem antes do período da pólvora? E a resposta vai surpreender vocês. Mas, primeiro, seria essa arma a katana? Ou katana? E será que você fica perdido nessa disputa linguística ridícula? Afinal, katana com K é a versão japonesa da palavra, e katana com C a portuguesa. E pronto. Todo mundo fica discutindo por nada na internet. Uma perda de tempo. Mas não, é claro que essa não seria a arma. Afinal, ela é uma espada bem curta, que nunca cortaria uma armadura de placas medieval. Por mais que os mangás e os animes tentem nos convencer do contrário. E que teria também dificuldade ali em perfurar as mesmas partes mais desprotegidas da armadura. Então, é claro que você me pergunta, Hey, Léo, mas que arma secreta seria essa, meu caro? E eu já já chego lá. Mas, primeiro, temos que falar de uma arma que seria sim efetiva contra as armaduras medievais. E falo aqui da Iari, que é a lança utilizada pelos japoneses. E é claro que a lança, como sempre falo, foi a rainha de todas as armas na guerra. E sim, elas seriam efetivas, podendo perfurar ali as partes mais desprotegidas das armaduras, como nos joelhos, na linha da cintura, pescoço, axilas e etc. Mas, convenhamos, apesar da vantagem do alcance, ter que acertar essas áreas torna a coisa meio difícil. Então, a gente para e pensa, será que haveria alguma outra opção? Uma opção melhor? E a resposta é que sim. É claro, senão eu não teria feito esse vídeo, não é mesmo? Mas, para isso, vai ser bom viajarmos na história, como sempre. Isso vem já já. Só que antes disso, eu vou revelar a arma pra vocês. Porque eu sou muito bonzinho. E falo aqui da Kanabo. E perdão se eu tiver assassinado a língua japonesa, como os samurais assassinavam os seus inimigos nos campos de batalha. Mas se trata, é claro, de uma arma lendária, que tem lá suas representações também em animes, em mangás e na própria mitologia japonesa. E pra surpresa de zero pessoas, elas foram criadas justamente pra enfrentar os samurais, que seriam aqui o paralelo aos cavaleiros medievais no Japão daquela época. Afinal, tais samurais possuíam armaduras que eram bem mais intransponíveis do que usado na época. E a melhor solução pra enfrentar esse tipo de armaduras seria justamente um takapi bem grande, bem pesado, com alguns espinhos ao longo dele, que é a famosa Kanabo, pra poder infligir grandes danos contundentes nos samurais, mesmo através ali das suas boas armaduras. Então, se de repente, cavaleiros medievais começassem a cair do céu e surgir ali no Japão antes do período da pólvora, essa seria a primeira opção a que as pessoas recorreriam. Junto, é claro, ali com a Iari. Nada desse negócio aí de ficar usando espadas. Até porque, mergulhando na história, como eu falei anteriormente, e eu sempre cumpro as minhas promessas, esse foi o exato mesmo processo que ocorreu na Europa medieval. Conforme as armaduras de placa foram se aperfeiçoando, foi-se vendo um crescente uso de armas contundentes, como massas, achas de arma, alabardas e, bem, os martelos. Até mesmo os de duas mãos, como o bico de corvo. Inclusive, há um artigo muito interessante da Warchester Polytechnic Institute, que fala justamente do intenso uso dos martelos de guerra durante a guerra dos cem anos entre Inglaterra e a França, que durou de mil trezentos e trinta e sete a mil quatrocentos e cinquenta e três. É, o que significa que alguém errou nas contas. Ou fez ali uma aproximação. Mas sim, no artigo é revelado que os martelos de guerra eram usados não só pelas infantarias, mas pelas próprias cavalarias pra poder quebrar as armaduras pesadas dos seus inimigos. Tal era aí o poder de resistência que tais armaduras tinham conquistado na época. Logo, meus amigos, o que devemos assumir é que a Kanabu seria certamente a melhor arma para que os samurais enfrentassem os cavaleiros. E, claro, é possível que com o tempo eles desenvolvessem também algo mais próximo ao martelo de guerra, pra que o impacto dos golpes ficasse ainda mais concentrado. Mas aí, é só especulação. E se quiserem ver um vídeo desfazendo alguns mitos sobre a katana, basta clicar no vídeo agora aí na tela. Enfim, espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo programa. Grande abraço, pessoal! Tchau!